Hoje a gente veio contar uma história super inusitada, que tinha tudo pra ser engraçada, mas ao mesmo tempo vive-se aí um drama, uma família que procura o irmão há muito tempo, há pelo menos 10 anos. Esse irmão fugiu de casa lá em um distrito em Maranguape e tomou um paradeiro desconhecido, né? Segundo os familiares dele, há pelo menos 10 anos eles não se veem, não tem qualquer notícia a respeito desse assunto. Mas foi a partir de um vídeo na internet, um desses vídeos engraçados que a gente recebe sempre no celular, pois é, ela estava navegando em uma rede social quando viu um vídeo que chamou a atenção. Só que no momento que ela estava assistindo esse vídeo, ela tomou um susto. Um susto misturado com emoção, misturado com medo, misturado com várias coisas. Por quê? Nesse vídeo, que seria engraçado pra maioria das pessoas, estava o irmão dela, o irmão desaparecido, que há muito tempo a família não vê e que agora está em busca de informações. O irmão da Dona Socorro, que é o Marcos José, tinha 32 anos quando simplesmente sumiu. E agora, 10 anos depois, vocês têm a esperança realmente dele ter reaparecido e vocês reencontraram. Como é que foi essa história, né? O que a senhora estava fazendo no celular, que a senhora viu aí o vídeo do seu irmão? Não, eu estava, eu estava mesmo em casa, normal, quando de repente um primo meu me mandou um vídeo pra gente ver e pra gente ver se realmente pra gente reconhecer se era ele. Então, na hora eu reconheci e vi que era ele. E aí você viu lá um vídeo que foi postado na internet pra ser um vídeo engraçado. Pra senhora foi um misto de emoções. Como é que foi? Foi, foi assim, porque era um vídeo engraçado, mas aí eu olhei, quando eu olhei eu tive aquele susto, né? De alegria e ao mesmo tempo de esperança. E de preocupação também, né? Porque mais tarde a senhora ficou sabendo o quê? Onde é que foi gravado esse vídeo? Como é que foi toda essa história? Foi, aí quando foi mais tarde a gente tentamos encontrar, entrar em contato com a pessoa que tinha publicado o vídeo. Então, tivemos o êxito de conseguir falar com ele e ele foi, comunicou pra gente que tinha sido gravado em Mossoró, em Rio Grande do Norte. E que o Marcos estaria morando na rua? Morando na rua. Pastorando o carro para sobreviver. E aí vocês logo pensaram, vamos trazer nosso irmão de volta? Vamos trazer nosso irmão de volta, se Deus quiser. E aí como é que vocês estão se mobilizando pra isso, socorro? Aí a gente tá, a gente tem a ajuda de um vereador, que ele vai nos levar lá pra gente passar uns dois dias na procura pra ver se a gente encontra ele. Como é que foi essa história, socorro, há 10 anos, né? O que foi que aconteceu que o Marcos acabou fugindo de casa? É uma coisa inexplicável, né? Porque ele era uma pessoa normal. Ele era uma pessoa totalmente normal. Só que quando ele bebia, então ele mudava. E numa dessas vezes ele foi embora e a gente não teve mais notícia dele. Entendi. Agora, socorro, se você estivesse na frente do seu irmão, né? Reencontrou depois de 10 anos. O que você falaria pra ele pra ele poder voltar pra casa? Ah, eu diria pra ele que a gente, todos os familiares, nós todos, amamos muito ele e queremos eles de volta. Eu ia dar um abraço bem apertado e pedir pra ele voltar. Um abraço bem apertado, né? Com certeza. Beleza.